Mas eu sempre tive dificuldade com a minha mão esquerda com relação a conseguir desenvolver as escalas de forma que também não vá soar muito como um exercício, certo? Então nesse vídeo aqui eu vou ensinar para vocês, são exercícios mesmo, tá certo? Da mão esquerda, para você ter agilidade, conseguir desenvolver e que a sua mosca, o seu solo, o seu groove eu posso ter mais fluidez, ficar algo bem bacana e algo mais que vai correr mesmo, bem massa, tá? Eu me chamo Túlio de Melo, aqui do curso, eu tenho um curso online, tá bom? O link está na descrição desse vídeo aqui, tá certo? Temos vários vídeos, apostila, certificado de conclusão do curso, tá bom? Todo suporte, acompanhamento via WhatsApp, beleza? Nós temos também um grupo no Facebook. Gente, caso você esteja acompanhando aqui esse vídeo através do YouTube, deixe seu gostei, tá? Comente aqui nesse vídeo, compartilhe com seus amigos. Também nós temos aí as outras nossas redes, que é o Instagram, tá bom? O Facebook, né? Você pode chegar lá e curtir também, temos grupos lá no Facebook também, tá? Gente, é nós, estamos juntos, bora lá aprender como está aí tendo agilidade, exercícios aqui na mão esquerda, né? Então, veja, eu vou de fato aqui, primeiro ponto é uma escala, né? Vamos pegar a escala de Lá menor, tá bom? A escala de Lá menor você tem assim, é bom que você trabalha aí com três notas por corda, então você vai ter Lá, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol e o Lá, né? Beleza, mas você vai fazer o seguinte, você vai pensar aqui só uma coisa só, tudo isso aqui é uma coisa só, tá? Você vai pensar uma coisa só. Para começo de história, eu quero te passar qual é o movimento. Aqui você vai tocar nessas três primeiras cordas, nessas três cordas aqui, nem o primeiro não, a corda Mi, a corda Ré e a corda Lá, a corda Mi, a corda Lá e a corda Ré, você vai tocar três notas, você vai ficar Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, beleza? Então você está tocando três notas por corda. Esse é o primeiro exercício, você vai... Estou fazendo a escala de forma ascendente e descendente, indo até três notas por cordas, tá bom? Então, você teve segurança nessas três cordas, expanda para a primeira e a última corda. Se você tiver um baixo de seis cordas, faça em todas as cordas. Estou tocando aqui a escala de Lá, olhando aqui, tendo ideia de todas as notas. Mas aqui é só para você, ainda é só para você desenvolver mesmo uma escalinha, né? Mas o exercício mesmo seria essa ideia aqui que eu vou passar para vocês. Um dos exercícios, né? Você vai ficar alternando, você vai tocar um, três, dois, um... Então é sempre um, três, um, quatro, três. Um, quatro, três. Aqui, no caso, como é mais aberto, né? Você vai ter essa abertura aqui, você toca um, quatro, dois. Aqui embaixo também. Certo? Um, dois, três, quatro. Certo? Apenas aí na semicolcheia. Esse é um exercício. Um outro exercício, você vai tocar sempre repetindo a primeira nota. Apenas até a primeira oitava, tá bom, gente? Você vai tocar assim, ó. Certo? Estou sempre repetindo a primeira, ó. Certo? Eu fiz um, dois, um, dois, três, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, cinco, um, dois, três, quatro, cinco, seis, um, dois, três, quatro, cinco, seis, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Apenas as notas da escala Sempre fazendo esse jogo Um outro Um outro caso massa aqui Sempre que eu tocar Esse 2 E sempre que eu tocar esse 3 Eu vou dar uma enfatizada Mais ou menos assim Eu toco 1, 2 Enfatizo Toco novamente 1 e 2 Toco 1, 2, 3 Enfatizo Nas pontas 1 e 3 Toco 1, 2, 3, 4 Enfatizo nas pontas 1 e 4 Por aí vai 1 e 5 1 e 6 1 e 7 1 e 8 Talvez fique algum incômodo Aqui na sétima Repita isso em outras escalas Tipo Você pega aqui A escala dórica Ou menor harmônica Enfim A escala melódica De lá Voltando Voltando Você pode fazer ela Sendo melódica Na forma descendente Faz ela natural mesmo Tá bom? Bom gente Espero que tenha Aberto aí pra você Um pouco a ideia Você pode expandir Esses exercícios Não para por aí Tem muitos E muitos outros Pode pensar 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ou então 1, 2, 3, 4 Segundo Pegando a partir do primeiro Pegando a partir do segundo Da escala 1, 2, 3, 4 E avançando sempre 1, 2, 3, 4 Dentro da escala 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Voltando 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Senta? 1, 2, 3, 4 Certo? Beleza? Então, mais um exercício. Tem vários, 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 vários outros, tá? Espero que você tenha curtido esse vídeo, né? Eu trouxe aqui algum dos fundamentos aí, tem vários outros, tá? Você pode estar pegando o restante aí comigo, né? Assim, avulso mesmo, o curso, né? Nós temos vários outros métodos, né? Inclusive, as treas, tétrales, a tônica, as escalas, tá? Várias outras formas aí, outras técnicas e outros exercícios pra você estar avançando e dominando o contrabaixo em nosso curso, tá? Nós estamos juntos. Muito obrigado mais uma vez por você ter acompanhado esse vídeo até aqui, de coração, tá? Compartilhe, né? Deixe seu gostei, tá? Comente aqui e talvez você tenha um amigo que esteja precisando, né? Passa essa dica pra ele, tá? Te garanto que ele vai te agradecer muito, ok? Nós estamos juntos. Fui!